O acidente aconteceu por volta das 14h30 desta quarta-feira, na Rua Ibiporã, próximo ao cruzamento com a Avenida Brasil, área central de Pato Branco. Um caminhão de dois vizinhos passava pelo local quando acabou enroscando em fios de energia elétrica, derrubando o poste em cima do Fiat Palio, que estava estacionado. Por sorte, não havia ninguém dentro do veículo no momento do acidente. Agentes do Departamento Municipal de Trânsito bloquearam o trecho da Rua Ibiporã até que profissionais de uma empresa terceirizada da Coppel realizassem a remoção do poste e dos fios caídos na via.